Música Peneteli identifica onde a trabalhadora em São Loures em Ida relaciona-se ao caso de incêndio e areadores do Ministério da Administração Estatal. Porta-voz Peneteli, superintendente C. Fernalo de Arauzo, até tem incêndio e areadores do Ministério da Administração Estatal e aqui em Takalan, mais ou menos do que o São Loures em Ida resulta uma copy house Ida, a Ihan Motuk, na polícia assegura a ONU a trabalhadora em São Loures em Ida, na segurança na Ida, rodejá-lo a identificação. Por que lá, dia 23 de março de 2023, horas 23 de 40 minutos, ija incidentida, em Ida, incêndio e ia uma minha edifícios. Ida, respecta Sassámbara Cães, e horas oluşbrando, diferenciado aqui em Ida, patim de acontecimentos, Marcãospace, cortou, Jobime,خanderam e examinar Samba, foten ava, portava pela maternidade, A gente tem uma investigação criminal nacional, que não foram resenvidas, e a gente tem uma identificação. Mas não foram resenvidas. Eles foram resenvidas, mas agora estão a ver a identificação. Mas não foram resenvidas. Então, nós temos uma solução de renovar, automaticamente, e aí no momento de renovar, tem esse foto, né? A gente está fazendo a informação e a gente está fazendo a informação. E aí, o trabalhador Blasco Kohl explica se é o motivo que se há edificio e o redor do Ministério Administração Estatal. O edifício de B.A.I.H. antes de ocupa a Rússia Direção Nacional Organização Urbana, Direção Recursos Humanos, Unidade de Acessoria Técnica, Inspeção Geral na Unidade de Protocolo, Comunicação e Informação Externa, no documentos e edifício Laranla Salvan. Notícia Né Pública, Zé Meni se dá o que está em confirmação, o seu ministro administração estatal também se ocupado o serviço selo. João Carlos Marito da Costa, Zé Men.